Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui na conta do Junior Souza, moleque ótimo, grande salve pra você Ele que tem esse baú lendário e a gente vai tentar fazer uma outra coisa aqui na conta dele Vamos abrindo uns baús aqui enquanto a gente fala Deixa eu abrir esse baú aqui pra ele, porque ele não pode deixar o baú parado A gente vai tentar chegar na arena 8 pra ele, galera Falta só uma vitoriazinha, eu acho que ele já deve ter chego Esse é o deck que ele tá utilizando Bem do estranho, por sinal Deixa eu ver o que ele tem de bom aqui Qualquer coisa eu monto um outro deck Tem gigante nível 7 Eu acho que eu vou até, deixa eu ver, bárbaro nível 9 Deixa eu ver, bairro de gober, tá Deixa eu ver, esse cara de lendária Ele não tem nenhuma lendária, mano, caralho, mano Ele é o cara mais azarado que eu já vi na minha vida Vai ser a primeira lendária então que a gente vai conseguir tirar pra ele, velho Meu Deus, ele não tem nenhuma lendária Jesus, eu tô com dó Tô com dó de você, velho Junão, que dó Ele falou que iria tirar o cemitério Então a gente vai tentar tirar o cemitério E aí a gente vai fazer um deck com essa carta Pra tentar subir pra arena 8 Então partiu, vamos lá, sem mais enrolação Mago elétrico, caralho Beleza, tiramos o mago elétrico Então a gente vai fazer um deck bem, bem comum de mago elétrico Eu já volto, galera Bom, galera, voltamos aqui Então este é o deck que eu criei É mais ou menos parecido com o deck que a galera usa bastante De mago elétrico, é mentira, não tem nada a ver, mano Eu fui montando as cartas que eu achei que ia ficar legal Então a gente montou aqui com... Eu não sei se o coletor dele vai ser muito bom Mas a gente vai tentar fazer uma batalha assim Qualquer coisa a gente vê a necessidade do deck E faz alguma alteração se precisar Mas o deck é basicamente mago elétrico, gigante, coletor Os goblins, lanceiros, horda de servos, barba de elite, fúria e bombardeiro Eu acho que pode ser que dá bom esse deck aqui Vamos lá, vamos puxar uma batalhazinha aqui pra ele Vamos ver se a gente consegue chegar na arena 8 pra ele Ou se a gente vai descer para arena 6 Para arena 6, beleza Ele é level 9 ainda, tá, beleza Vamos ver aqui que o nosso camarada vai começar Eu podia ter começado com coletor na mão, cara Eu ia gostar bastante Ou até um gigante também, cara Nossa, velho Vamos fazer aqui então Já era, derrubamos a torre dele, galera Muito bem Já começamos derrubando a torre dele A princípio tá de boa A gente tem o magueleto que vai calterar bastante o spark dele A gente vai colocar aqui Agora deu uma fodidinha aqui Colocamos aqui, ó Ele vai ficar zerando E ó, beleza, show de bola Sem problema Nossa, mano, sensacional o mago elétrico, velho O mago elétrico é um belo de um counter pra dragão infernal E pra spark, velho Nossa senhora, tá com 1600 de vida a torre dele lá Nem tinha visto Oxe, só mais um barba de elite com furo A gente leva lá Ó, a gente vai levar agora, ó Ah, moleque Que boa Beleza Se defendeu então O bom que ele não conseguiu jogar o spark Tá, beleza Então vamos jogar aqui Vamos jogar Tá, vamos segurar aqui, né Não mentira, vamos segurar não Vamos jogar aqui Ih, caralho, deu merda Tá, beleza Acho que a gente vai perder a torre, galera Tá bom Beleza Deixa eu ver o que a gente vai Será que rola o gigante aqui na frente? Reseta no gigante Ah não, reseta e vai pro gigante Boa, beleza Resetou e foi pro gigante Show de bola Beleza Vamos derrubar aquela torre dele lá também Ele vai derrubar a nossa Vai mais um, vai mais um Puta que merda Só mais um, beleza Aquela torre dele também tá derrubada Então, beleza Ó, então eu vou dirigir Estilo, eu vou fazer o seguinte Vou colocar um coletor aqui Hum Vamos lá Vamos colocar um mago elétrico aqui Pra vir de trás Show de bola A gente faz aqui, ó Show de bola Show de bola, show de bola Show de bola, show de bola Agora a gente vai aqui, ó Vamos aqui Aqui Vamos ver o que ele vai fazer Já era, PT, molecada Já era, acabou, bom jogo Bom jogo E é isso aí Muito obrigado O deck não ficou ruim não, hein O deck não ficou ruim, galera Eu achei até que Eu acho que O coletor Eu acho que nem precisa de coletor no deck Cara, sinceramente Eu acho que a gente nem precisa de coletor E chegamos aí Na arena 8 E ainda abrimos o baú da coroa pra ele Vamos ver aqui O que a gente consegue de bom Ouro Ouro Gemas Espírito de gelo Mago Golem de gelo E cavaleiro Bom, então é isso aí, galera Vou só trocar o deck aqui pra ele, né Porque vai que, né Vou deixar com o deck que ele estava utilizando aqui Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal Se você não é inscrito Compartilha com seus amigos É isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo Se você quiser conversar comigo O link das redes sociais está tudo aí embaixo Na descrição Twitter, Facebook E Instagram Tudo o canal VGames Segue lá Vamos trocar umas ideias É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Nóis